Depois de dois meses de recesso, a Câmara de Vereadores da cidade de Sousa reiniciou os trabalhos legislativos na tarde da última sexta-feira, dia 1º de agosto de 2014. Durante a sessão especial, foi realizada a posse do novo vereador Aldair José. O vereador Cacá Gadelha resolveu deixar o cargo na casa da Cílio Gomes de Sá para assumir a chefia de gabinete na Casa Civil do Governo da Paraíba. Com isso, o suplente Dedé Veras ficaria com a vaga. A Cacá Gadelha preferiu não assumir, pois já ocupa a gerência da Cajepa. Com a saída de Cacá Gadelha, quem assumiu o cargo foi o vereador Aldair José. A sessão especial contou com a presença do ex-prefeito Fábio Tayroni, do PSDB, da ex-primeira-dama do município, Ângela Cruz, do empresário Toquinho Figueiredo, vereadores e o público presente que lotou plenário da Câmara Municipal. O bom filho, a casa torna, Aldair deixou marcado nesta casa um grande mandato. Tirou mais de mil votos, não pôde retornar de forma efetiva, mas hoje nós conversamos com alguns vereadores, conseguimos fazer uma engenharia que traz de volta Aldair esta casa. Por isso, estamos vivendo a noite muito feliz. E eu tenho certeza que Aldair fará, em poucos meses, com muito esforço, com muito trabalho, um grande e pequeno mandato. Graças a Deus, eu acho que é uma pessoa que bem-quista na cidade, respeitada pelo seu trabalho, amigo de todos. Eu acho que Aldair faz parte do bloco da oposição, mas em parte política, como amigo e amigo de todos nós, e a alegria imensa de nós vereadores ter Aldair ao nosso lado. Nas eleições de 2012, Aldair José foi candidato a vereador, obteve 1.114 votos e ficou como suplente em Souza pelo PTB, na coligação Souza Unida. É motivo de muita alegria, confesso a você que estou até um pouco emocionado de poder mais uma vez participar dos trabalhos legislativos desta casa, esta tarde e noite de hoje, totalmente aqui com todos os meus familiares, alguns colegionários, algumas pessoas que me conferiram o seu gesto de ir até as urnas e confiar em mim o mandato de vereador. Mais uma vez aqui estou e continuarei até o prazo regimental que for me determinado, sempre defendendo os interesses dos mais humildes e o desenvolvimento do nosso município. Continuarei fazendo o papel de fiscalizador, dizer que todos os sozenses podem confiar aqui no nosso trabalho, não serei hora nenhuma irresponsável de fazer uma oposição por oposição, eu sempre digo das minhas participações em programas radiofonte, que agora é em sites, que o meu papel aqui é de fiscalizador. Vou fiscalizar, vou cumprir o meu papel, estou determinado a cumprir esse papel, tenho fé em Deus, que vou desempenhar um bom trabalho nos próximos meses aqui na Casa Legislativa.